Boa tarde, mulher! Vamos chegando? A pessoa some uma semana, depois já volta. Ó, hoje a gente vai ter aula. Vamos todo mundo pra aula? Estourei champanhe aqui, gente, pra vocês. Boa tarde, mulher! Fiz meleca aqui, ó. Derrumei água em tudo quanto é canto. Vamos chegando aí, ó. Se eu tiver que ir levantando o trono Vai interceder ao teu favor E se for preciso eu me levanto E deparo todo o meu... Tarde, tarde. Ó, vou pedir pra vocês irem compartilhando, chamando as amigas. Porque hoje a gente vai falar sobre estoque. Será que tem alguém aqui com problema de estoque? Escrevo o meu novo... O que é que vocês acham? Vamos chamar o povo aí, ó. Cadê a minha aula? Será que tem alguém com estoque parado aí? Acho que não, né, gente? Acho que tá todo mundo bonitinho aí, com estoque organizado, com nenhuma peça parada, né? Acho que não, né? Tem alguém assim aqui? Ai, Jane, você é minha aluna, mulher. Você já fez essa aula. Certo? Começamos segunda-feira com as nossas aulas ao vivo Da nossa mentoria do curso. E eu estou ansiosa. Vou colocar meu carregador aqui, porque eu tô... Enquanto vocês vão chegando, eu vou organizando aqui umas coisas. O meu cantinho é o cantinho do tecido. Vamos acabar com isso hoje. Pois é, gente. Eu descansei e não descansei, né? Porque a gente não para. Falei, a semana acabou e as minhas férias acabaram, gente. Eu trabalhei a semana quase toda. Ui, compartilhar o Instagram me travou. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho. Peraí. E revelo a minha vontade Para ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida Não precisa você me dizer E é por causa da tua alegria Eu me levanto pra vencer Prontinho. Bora lá? Já deu? 14 horas? Ainda no 14 horas a gente começa O que sou capaz de fazer Vamos ver, se a gente bater a meta Vamos colocar uma meta aqui De quantas pessoas ao vivo Pra gente deixar gravado O universo estremece Quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder O Instagram não avisou Ele faz mal comigo, gente Porque esse é o meio da semana, né? Então ele não vai me entregar Ele não vai me entregar E por esse jeito Por isso que eu preciso da ajuda de vocês Mas a morte não vai me entregar 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 E por você eu ando sobre o mar Faço a tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos Foi ungido para roberta Foi feio Foi feio Ali umas vendas de zero em peso E olha que linda Acabou nossa música Deu cinco minutos já 14 horas em ponto E vamos começar nossa aula E hoje nossa aula É sobre o tema Muito polêmico Sempre que eu abro caixinha de perguntas aqui Sempre rola Ana, o meu estoque tá parado Não consigo Amanda, um beijo pra você, mulher Ana, o meu estoque tá parado Tem muita coisa que eu comprei Não usei Muitas coisas acontecem Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso As minhas alunas Alunas vendas do zero A gente tem uma baita aula Lá dentro do curso E eu tenho novidades pra vocês Sobre o curso Vocês já viram aí A gente vai ter aí uma Como que você chamou Diego? Que eu gostei Relâmpago, né? Como é? Ih gente, esqueci Você colocou na descrição Você mandou pra mim O nome do negócio Eu esqueci Não é oferta relâmpago É Abertura relâmpago Gostei disso aí Abertura relâmpago Por quê, gente? Porque você vai ter a abertura relâmpago Do curso se você fechou o carrinho Semana passada Gente, nós não teremos Outra turma em agosto A gente sempre abre em maio E a gente abre em agosto A gente não vai ter a turma de agosto A gente só vai ter a turma Provavelmente em novembro Então, quando eu avisei isso As meninas começaram a entrar em contato Com o suporte Ana, não faz isso A gente precisa entrar Eu não consegui entrar Então a gente vai deixar Até domingo O carrinho aberto novamente Você que quer fazer O curso comigo As aulas começam na segunda Então a gente vai estender Mais três dias de carrinho aberto Pra você que não entrou Conseguir entrar As aulas começam na segunda-feira E a partir de ontem A gente teve uma reunião Já definimos todos os detalhes Desde ontem O curso Vendas do Zero Mudou-se de nome, gente As minhas alunas já sabiam disso Mas oficialmente Ontem a gente fez essa alteração Por que, Ana? Porque, gente O curso não é só um curso Ele é, na verdade Uma formação, né? E a gente tava tentando Já buscar isso E aí tudo Tudo que a gente precisou fazer Todos os processos Mudaram-se Ficou certo pra ontem Então, a partir de agora O curso Vendas do Zero Não será mais Vendas do Zero E sim a Escola da Artesã que Vende Por isso que a gente já usou, né? O nome da nossa semana Da Artesã que Vende E agora o curso Oficialmente, né? Já tá tudo certinho Chamará a Escola da Artesã que Vende Então você que faz parte Do Vendas do Zero Você vai ver algumas alterações lá dentro Por que, gente? Isso Porque ele não tem fim Não é um curso Que você começa hoje E ele acaba, né? Ele tem conteúdo renovado sempre E é uma escola É uma formação Então, a partir de agora O curso Vendas do Zero Passa-se a se chamar A Escola da Artesã que Vende Né? É uma gestão completa, gente Vocês vão desde a organização Até a gestão do seu ateliê Tudo em um lugar só Então, essas são as novidades Logo de início E agora vamos começar nossa aula, né? A aula de hoje Nós vamos falar Vocês gostaram do nome? Coloca aí pra mim Gente, eu amei Amei Acho que tem tudo a ver com a gente, né? A Escola da Artesã que Vende Porque não tem esse negócio mais De não vender, não, né? Ah, que teriam vagas abertas Exatamente Obrigada aí, viu, Ingrid? A gente vai fazer A gente vai ficar aberto, tá? Mesmo valor Mesmas condições É só uma oportunidade Pra você entrar Só que a gente não vai ter Turma de agosto Então, se você tem interesse De entrar pra escola Ai, que bonitinho, gente Entrar pra escola Olha que coisa linda Né? Se você tem esse objetivo De entrar pra escola Você só vai conseguir Em novembro Porque a gente vai passar Por umas Algumas coisinhas aí Quer que eu tenha um beijo Pra você, mulher E aí eu conto pra vocês Depois como que vai ser Mas a gente não vai ter Lançamento em agosto, tá? Então o próximo lançamento aí Provavelmente só É em novembro Pra escola Já mudou na plataforma? Já mudou na plataforma, Diego? Não, ainda não Ainda não, Fê Vai mudar ainda essa semana A gente tá vendo o logo Tudo bonitinho Saiu tudo ontem, gente Tudo ontem Né? Aí ficou muito legal o nome Então agora As minhas alunas Estão dentro da escola A escola da artesã que vende E a gente vai botar pra vender E vamos começar a vender Usando o nosso estoque Então hoje eu quis trazer pra vocês Fiquei essa semana fora Vou pedir pra que vocês Compartilhem essa live Chamem Escola da artesã que vende É o nome do nosso curso agora, tá? Escola da artesã que vende É... A gente demorou um pouquinho Porque tem todo um processo, né, gente? Tem que olhar Se o nome tá disponível Como que a gente faria E tudo mais Mas as alunas na aula de Na nossa aula inaugural Eu já havia falado pra elas, né? Então a gente já tava assim, né? Agora temos uma escola Toda chique, né? E essa escola vai muitos anos ainda Se Deus quiser E vai mudar algumas grades aí Algumas coisinhas vão ser Acrescentadas, né? Mas Mais pra frente Eu vou comunicando Todas vocês O valor do curso é R$597 Gente, aproveitem esse preço Porque em novembro Nunca mais vocês vão ver esse preço Tá? O curso vai ser reenquadrado Ele é uma escola agora Então você não compra mais ele Por esse valor Vai ter diploma Vai ter diploma, gente Ai, que coisa mais linda Do mundo Vai ter diploma, gente Diploma Pra você pôr na parede Do seu ateliê Pra você olhar todas as vezes Lá e falar assim Eu me formei na escola, gente Me formei na escola Vai ter muitas coisas, né? A aluna escola Da Arteza que vende Ficou um pouquinho grande, gente Mas daqui a pouco A gente pega o ritmo aí, né? Tem muitas coisas legais aí Que eu vou trazer pra vocês Segunda-feira na nossa aula ao vivo As alunas já temos várias novidades Pra contar pra vocês Certo? Então vamos lá começar a nossa aula Vai, vai ter Ah, muito legal, né? Então, gente, ó Vou focar aqui, tá? Eu quero que vocês Vão mandando os comentários Vão interagindo comigo Quero meu diploma todo ano E vai ter que ter, né, gente? Porque o diploma Ele vai ser sempre renovado Porque o conteúdo da escola Ele é sempre renovado Toda semana tem conteúdo novo Então, é... Pra você bater o 100% A gente tem, acho que Três alunas, Diego Que já bateu 100% lá dentro? 100%, é Que já fez todo o curso Só três alunas Porque são muitas aulas, gente A Fernanda é uma delas Né? Então vamos lá Primeiro Todo mundo aqui tem o estoque Né? Independente do tamanho Da técnica Do que começa A gente começa a fazer o trabalho A primeira coisa que a gente faz É começar, né? A procurar material Tudo que a gente vê A gente quer Tudo que a gente olha A gente acha que precisa E isso é um dos erros Que a gente mais comete Quando começa Eu pensei, ó Aluna da EAV Ah, que lindas! Ó, já fizeram até a abreviação Alunas da EAV Amei! Arrasaram! Vou até anotar aqui Pra mim não esquecer, ó Vou criar essa hashtag Alunas da EAV Escola da Artesã Que vende Ai, gente Que lindo! E aí, gente O que que acontece? A gente começa a cavucar Começa a olhar Tudo quanto é tipo de coisa Tudo quanto é tipo de técnica E, consequentemente A gente começa a comprar Muitos materiais E esses materiais Vão sendo acumulados De forma desnecessária Dentro de todos os ateliês Dos melhores ateliês Né? Que a gente tem por aí E aí, o que que acontece? Quando a gente não entende Quais são os processos O que que a gente precisa Pra uma organização eficaz Um estoque inteligente Tudo isso a gente tem aula Lá dentro da escola, tá? Essa questão de você saber O pra que que eu vou comprar E o porquê que eu vou comprar É essencial Mas, existem dois problemas iniciais Num estoque E esse, um dos dois Você vai se encaixar Ou é a falta de marketing Dentro do seu negócio Ou é a falta de consciência, né? E a compra errada Esses são os dois maiores motivos Que a gente tem Pra ter um estoque parado Quando eu tenho esse estoque E eu não tenho o hábito De produção Tudo que entra dentro do seu ateliê Ele tem que ser Tem que ter um destino, né? Eu não compro aleatoriamente Eu não compro somente Porque eu aproveitei uma promoção Mesmo em promoção, Ana Mesmo em promoção, gente A promoção, ela tem que ter Um direcionamento Quando eu compro um produto Que tem vantagem Dentro de uma loja Esse produto, ele já tem Que ser direcionado Pra outra ação Porque senão Ele vai acumular ali dentro A gente cai na falsa ilusão De que tá tendo vantagem Em cima daquele produto Porque comprou Com preço mais baixo Sendo que A gente tem outros investimentos Pra fazer dentro de um ateliê Se a gente pensar friamente Ele traz muito mais resultado Do que um simples produto Que a gente aproveitou Comprando em promoção Então essa aula É pra conscientizar você Que a partir de agora Eu vou entender o meu estoque Tem vários pontos aqui Que a gente vai falar dele Mas desde então Eu entendendo o meu estoque Eu vou começar a direcionar Tudo que a gente for fazer aqui Então eu tenho esse estoque E eu queria que vocês Colocassem aqui Nos comentários pra mim Vocês sabem Quanto de valor Em dinheiro Vocês tem de estoque Aí no ateliê de vocês Coloquem aqui pra mim Sim E vocês sabem Quanto tempo de estoque Vocês tem Porque se você não sabe A gente tem uma Eu até ensino Lá dentro da nossa escola Ai eu tô muito insuportável Falando escola Né gente Lá dentro da escola Eu ensino vocês a calcularem Vamos supor Se eu tenho 500 reais Eu vendo 500 reais A minha produção É de 500 reais por mês Eu preciso ter Uma quantidade de estoque Pra poder suprir O que eu vendo no mês Isso eu ensino lá dentro Da escola pra vocês E eu sempre aconselho As minhas alunas A terem estoque De no máximo 3 meses Gente Não precisa O nosso trabalho A gente não tem espaço Né A gente não tem espaço físico Pra armazenamento De material Que vai ficar ali parado Por muito tempo Então Dentro da escola A gente trabalha Nessa metodologia Mais enxuta Eu trabalho com um estoque De 3 meses Eu tenho Estoque de embalagem Não pode passar De 3 meses Gente Essa falsa ilusão Da gente comprar Caixas e embalagens Porque eu peguei Um preço legal E aí eu compro Um monte de material Que vai ficar parado É dinheiro parado Tá Ó Várias pessoas colocando aqui Que sabem quanto tem 12k De estoque 3 meses Mil reais Ó Então A gente tem que sempre Ir alinhando Essa quantidade De material Pra que a gente Consiga direcionar Estoque parado Gente É dinheiro parado Quantas de vocês Tá aí Sem venda Mas que tem um estoque Gigantesco aí De você produzir Mil reais em peça Você sabe Quanto você consegue Se eu compro Um metro de tecido Quanto que eu consigo Produzir com esse Metro de tecido É o suficiente Porque a gente Começa a comprar Vamos supor Eu vendo Ana 500 reais Por mês De peça Com 2 metros De tecido 2 metros De forro Um estruturador É Um outro tecido Que eu levo Paralelo ali Que é um sintético Eu consigo produzir Esses 500 reais E por que Que quando você Vai fazer as compras Aí na loja Você acaba comprando 4, 5 metros De tecido Se você não vai ter Utilização pra aquilo O que que acontece Todas as vezes Que a gente começa A acumular Material Dentro do ateliê A gente Perde oportunidade De inovar Porque a gente Vai enjoando Daquele material Que a gente tem É inevitável Gente Não tem como A gente falar Que isso não acontece Acontece com todo mundo A gente enjoa Daquele estoque E esse é um dos pontos Que você precisa entender Fazer essa repescagem Do que é que eu tenho Aqui de estoque Vai fazer com que você Tenha outras visões Sobre esse material Que você tem Então aqui Eu comprei errado Esse material Essa é uma das perguntas Que você tem que se fazer Em algum momento Eu comprei errado Eu comprei produto De modinha Eu comprei Vamos supor Que você adorou Aquela ideia De tie-dye Que foi uma explosão Aí todo mundo Estava comprando Era super na moda O tie-dye E aí você foi lá E comprou vários tecidos Nesse tema Só que hoje Ele já caiu um pouco De moda E eu estou lá Com esse monte De tecido parado Isso é um erro Foi um erro de compra Que você fez Comprar demais Um produto de modinha Hoje a gente tem Vários tipos de modinha Que são inseridos E a gente tem que Tomar muito cuidado Fazer Acompanhar as tendências É super legal Só que Essa tendência Por que eu falo Que você tem que Ter um estoque inteligente Todas as vezes Que eu compro esse tecido Eu tenho que saber Quanto que eu consigo produzir E se está dentro Do meu limite De produção ali Não tem porque Eu comprar 50 metros De tecido Só porque está na promoção Sendo que depois Ele não vai ter utilidade Dentro do meu ateliê Só vai acumular Eu saio dali Com uma falsa vantagem Que eu comprei o produto E ele foi super bom E eu comprei Porque estava Num preço maravilhoso Só que na verdade Ele vai ficar encalhado Lá dentro do seu ateliê Porque nem você Vai aguentar mais fazer isso Eu cometi esse erro Teve uma vez Que eu entrei Dentro da loja E eu vi um tecido De borboleta Eu já contei essa história Várias vezes pra vocês Gente, eu me apaixonei Pelaquele tecido De borboleta Ele era um tecido Com fundo marinho E as borboletas Eram bege e brancas Eu me apaixonei Pelo tecido Na hora Eu fui lá E pedi Eu não lembro Quantos metros foram Mas eu sei que eu trouxe Muito tecido Daquele pra casa Eu fiz uma bolsa E eu achei que assim Ia explodir de vendas Fiz a bolsa E a necessaire Coloquei pra divulgação Gente, eu não tinha Nem comentário na foto Nem curtida na foto Acho que só eu Tinha amado aquele tecido Ninguém queria saber Daquele tecido E eu fiquei Com metros e metros Daquele tecido Encalhada no meu ateliê Porque eu não consegui Eu fiquei desmotivada Porque aquilo Foi um banho de água fria Em cima de mim A partir do momento Que acontece isso A gente perde a paixão Pelo material Esquece É muito mais difícil Da gente conseguir vender E conseguir produzir Alguma coisa No fim Eu consegui desovar Esse tecido Fazendo forro Fazendo Saiu uns avental De festa junina Na época que eu fiz Muitos E aí eu desolvei Esse tecido Junto com esses aventais Também Mas foi um material Eu sempre tive Muita consciência Na hora de montar O meu estoque Quando eu comprava O meu estoque Eu comprava sempre Pensando no que Eu ia fazer Lógico que tem aquela fase Que a gente compra Até o mundo E todo mundo passa Por essa fase Só que eu preciso Começar a ter consciência Então eu comprei errado Por algum motivo Esse estoque E gente A melhor forma De você organizar O seu estoque É tirar tudo Da onde está Está guardado em caixas Está guardado em armários Tira tudo Você tem que separar Um período Do seu negócio Inclusive Isso é a atividade Da escola Que ela faz o que? Ela faz uma contagem De estoque Ela vai montar A grade dela A partir do momento Que ela entende E dentro disso Eu preciso entender Eu comprei esse produto Em que fase? Às vezes a gente paga Super caro Num produto Por quê? Porque era um produto De modinha E esse preço caro Eu não consigo repassar Para o meu cliente depois E aí ele acaba Ficando ali Aí a gente também Tem aquele outro problema A gente precisa ser Muito comercial Naquilo que a gente faz Então se eu estou Pegando aqui E eu estou com Esse estoque parado Na hora que eu vou fazer Essa contagem de estoque Que eu vou categorizar tudo Gente É muito importante Essa etapa Quando eu tiro tudo Dos armários Que eu coloco lá dentro Ali Separado Eu preciso ter Uma organização Então a categorização Desses produtos São essenciais Para eu conseguir ver Esse produto aqui Eu consigo aproveitar Essas estampas aqui Eu consigo fazer Alguma coisa com elas Não Esse produto aqui Eu já não vou usar mais Não tem mais saída Aqui dentro do meu ateliê Eu trabalhava com sintético Eu fiz essa migração Eu trabalhava com tecido Eu fui para o sintético Eu fiz essa migração E hoje Eu não volto mais Para o tecido E o tecido Ele não cabe mais Dentro do meu negócio Só que antes Da gente fazer Essa transição A gente precisa Desovar esse material Ah, mas já se passaram Muito tempo E eu não consigo Não tem mais espaço Desse tecido Desses tecidos Dentro da minha marca Então é a hora Da gente pensar No que fazer Com esse material Senão ele vai ficar A vida toda aí Ou eu faço Uma queima de estoque Produzo várias peças Faço um bazar Eu vou dar ideias Para vocês De campanhas depois Ou eu faço Algo que eu vou vender Para alguém Que realmente vai utilizar Esse material Mas nada de ficar Guardando as coisas ali Gente Isso só vai acumular Só vai te trazer Imagine É o transtorno Que a gente tem Diariamente Aquele monte De produto parado Só que eu tenho A partir do momento Que eu começo A direcionar Eu começo a comprar De uma forma inteligente Eu começo a usar O estoque que eu tenho Eu tenho muita coisa Para fazer ali Quantos de vocês Vocês colocaram aqui Tem muito dinheiro parado É a hora de você parar Tentar olhar O que você tem E aproveitar Tudo que está dentro Do seu ateliê A partir de agora Ana Eu não vou comprar Mais nada Eu vou utilizar Tudo que eu tenho Aqui dentro do meu ateliê E se apaixonar Por esse estoque Olhar Com um olhar Mais criterioso Imaginar Coisas novas É pegar Projetos novos É pegar Ideias novas Mas usar Aquilo que você tem Parar de achar Que uma hora Você vai ter tempo Gente Não tem tempo Ou a gente Arruma tempo Ou a gente vai ficar Protelando isso O resto da vida Porque é chato de fazer Ninguém quer fazer isso Porque é chato Dá trabalho É cansativo Você fica desmotivada Porque quando você vê E lá dentro da escola A gente tem A atividade De você somar Isso Em valor E é a hora Gente Que dói Porque dói no bolso A gente vê O quanto de dinheiro Parado a gente tem ali E aí é a hora Que a consciência bate E que você tem que tomar E que você tem que tomar Uma atitude Só que faz parte De um processo Tudo isso Eu preciso entender Para que eu consiga Exatamente Tenho demais E estou num site Aqui comprando Porque está em promoção Aí Giovana Já olha aí Está vendo As vendedoras Vão me pegar depois Mas está tudo certo Gente Eu sempre tive Essa política De consciência A gente sempre precisa Movimentar Vocês sabem que Na minha metodologia A gente não espera O cliente chegar E fazer encomenda É a gente que vai Atrás do cliente A gente cria Situações para venda E dentro dessas Situações de venda Que eu vou criar Eu preciso desovar O que está parado aqui Né Eu preciso entender Gente Se você sentar Dentro da sua Da sua produção Dentro do seu ateliê Dentro da onde você trabalha E focar Em criar coisas novas Com o que você tem aí Vai sair coleções lindas Vai sair lançamentos lindos Vai sair coisas Porque é impossível Todo cliente Já ter visto o seu estoque Não tem como Até porque A gente todos os dias Recebe visita nova Todos os dias Tem pessoas novas ali Às vezes o que não agradou Naquela época Vai agradar agora E quanto mais tempo A gente deixa de fazer Mais difícil fica Porque a gente vai Acumulando mais coisas E aquele tecido Que você acha Que está ultrapassado Vai ficando cada vez Mais velho Então é hora do que? Da gente separar E eu sempre indico Para as minhas alunas Quando começarem a fazer Essa contagem de estoque Essa renovação de estoque Categorizar Então separa Tudo que você tem De tecido floral Separa tudo que você tem De tecido liso Separa tudo que você tem De tecido estampado De repente você fez Uma mudança de nicho Você trabalhava com nicho De utilitários femininos Mesa posta E agora você trabalha Com maternidade Os tecidos que você utiliza Não tem como reaproveitar Nesse outro nicho E aí Ana O que eu faço? Gente Lá dentro da nossa comunidade A gente tem até Um grupo de desapego Entre as alunas Onde elas vendem Os produtos Que elas não utilizam mais E é isso que você tem que fazer É procurar Fazer com que Com certeza Dentro do seu negócio E dentro da sua rede De amigos Você tem várias pessoas Que fazem o mesmo trabalho Que você Faça uma campanha Faça um bazar Com essas peças Só que a gente tem que Dar direcionamento Para isso É energia renovada Tudo que a gente vai Separando Tudo que a gente vai Trazendo Ao mesmo tempo É um exercício Cansativo Mas é um exercício Muito legal Para a criatividade Porque cada vez Que eu estou mexendo Ali naqueles materiais Eu começo a ter ideias Do que eu consigo fazer Vários Aquele tecido Que você acha Que ninguém vai querer Não tem como Nesse tecido aqui As pessoas não vão querer mesmo O que eu vou fazer? Eu vou tentar Dar uma cara nova Para ele Vou fazer uma composição Com outro tecido E vou fazer Lembrancinhas Para eu poder Presentear As minhas clientes Em determinada época Ah, eu vou fazer De repente Um conjunto de necessaire Aqui Que eu vou fazer Um sorteio Para fazer um sorteio Que vende Que dentro da escola A gente aprende Como fazer sorteio Que vende também, né? Então, tudo isso Tem estratégia Para tudo, gente Se você está Com o seu estoque Muito abarrotado Muito cheio de coisa É porque você ainda Não pensou De uma forma comercial A partir do momento Que eu começo a pensar Num ponto mais estratégico Eu consigo fazer várias coisas E aquele tecido Que está lá encalhado Ele passa a ter Serventia dentro Do meu negócio É um dinheiro Que eu investi Gente, não adianta Nenhuma empresa Vai para frente Se você ficar Acumulando estoque Outro grande defeito Que acontece muito, né? Que a gente precisa entender Tá, Ana Já sei Quanto eu tenho De estoque parado Eu já categorizei tudo Eu já entendi Agora, o que eu faço? Eu tenho que começar A fazer uma autoanálise Comigo mesmo, né? Porque enquanto Eu não atingir O problema do meu estoque Gente, se eu sou Uma compradora compulsiva Eu tenho que resolver Isso primeiro, né? Porque sempre tem Uma veia ali Ou não, Ana Eu comprei porque Realmente eu não sabia Eu não tinha experiência Eu fui comprando E as coisas foram acontecendo E eu não vi, né? Quando eu vi Eu já estava cheia De coisas que eu nem precisava Aconteceu isso comigo Quando eu comecei a costurar Eu não sabia Que se usava estruturador Para fazer bolsa Então, o que eu fiz? Eu abri uma bolsa Que eu tinha comprado E dentro dessa bolsa Eu peguei estruturador E eu levei Para poder comprar Só que, gente O estruturador Que era utilizado Nessa bolsa que eu fiz Era tipo uma espuma E o vendedor Me colocou lá Aquele acrilom Para quem sabe, né? O que é acrilom? É aquela espuma Que a gente faz Edredom E faz acolchonamento Daquilo, gente O rolo é gigantesco Daquilo Só que ele era super baratinho Aí o rapaz falou assim Ó, a gente tem Só que eu só vendo a rolo, né? Porque era uma sapataria Uma... Não era sapataria Coisa de sofá, sabe? Esqueci, uma tapeçaria E aí eu fui e comprei Aquele rolo de acrilom Quando eu cheguei em casa, gente O que eu ia fazer com aquilo? Aquilo não funcionava Para bolsa Ele me vendeu gato por lebre, né? E eu, né? Caí de boa, assim E aí o que eu ia fazer Com aquele material? Não tinha Porque ninguém conhecia Não conhecia Não tinha conhecimento De nenhuma artesã Que fazia alguma técnica Procurei Não sabia nem o nome Do material Porque na época Não se falava tanto, né? E eu fui comprar O que eu fiz? Eu tinha que dar o meu jeito Porque eu não tinha espaço físico Para guardar aquele rolo Ficava aquele negócio Dentro do meu quarto Porque o meu ateliê Era no meu quarto Aí eu ia dormir Levava o rolo para a sala Voltava o rolo para o quarto Ficava aquele coisa Falei, não Vai ter que dar um jeito Nisso aqui O que eu fui fazer? Eu percebi um dia Por erro Que eu fui passar uma peça E ele deu aquela amassada Quando ele amassou Ele deu aquela colada Porque é resina, né? Ele é uma espuma Ele deu aquela coladinha Gente, eu fiquei muito feliz Porque aquilo ali Salvou minha vida O que eu comecei a fazer? Até tinha um vídeo meu Lá no canal no YouTube Logo lá quando eu comecei Que eu fazia esse tipo Então eu comecei a usar ele Como estruturador Ele ficava como se Ele ficava bem fininho Mas deixava mais encorpado Como se fosse uma entretela Nas peças E foi aí que eu tirei tudo E aí foi que eu tirei tudo Pau, usa esse aqui, ó Acho que tem uma carga aqui ainda Peraí, gente Deixa eu só colocar o carregador aqui E aí eu comecei a utilizar, né? Desse acrilom E eu fui fazendo E eu usava E ficava muito legal nas peças Eu dei um jeito Porque, gente Se eu não desse um jeito Aquilo ia se acumular Ia continuar ficando ali Eu paguei pelaquilo Fora o transtorno Porque eu vim de metrô Com aquele rolo daquele tamanho Então eu tinha que dar um jeito Ó, gente Falta dez pessoas Pra bater trezentas pessoas Se a gente bater trezentas pessoas O Diego falou que a gente deixa salvo Então compartilha aí Chama uma amiga Enquanto eu bebo água Compartilha Manda coração Manda comentário aqui Que quando vocês comentam O Instagram Ele entrega pra mais pessoas Ele convida mais pessoas Então vamos fazer aí Uma força tarefa Todo mundo com o dedinho no coração Se todo mundo clicar no dedinho Na mesma hora O coração que eu falo É esse aqui, tá, gente? Aparece aqui as reações, ó Fica batendo o dedinho aqui, ó No coração Que aí a gente sobe Rapidinho aí, ó Eita, tô convidando gente aqui Peraí Certo? Então são estratégias Que a gente vai utilizando Eu só não posso deixar Assim meu estoque ali encalhado Isso não pode A partir dessa aula Não tem mais espaço Aqui pra isso, tá, gente? É, nós vamos fazer a coisa Com a consciência Entendendo de fato O que que eu vou fazer Como eu vou fazer Que caminho eu vou seguir E vem pra escola também, né, gente? Que agora a gente tem uma escola Maravilhosa pra você Que quer vender o seu produto E lá você vai ter a opção De fazer a sua inscrição Até domingo Então faça a sua inscrição Até domingo E venha que a aula Começa segunda-feira já, mulher Tá? Minha internet caiu Eu voltei agora Corre, Nádia Ó, falta seis pessoas, gente Só um coraçãozinho aí, ó Que daqui a pouco a gente bate aí Batendo 300 pessoas A live fica salva Vocês destravam aí Essa live, né? E aí, gente É, depois que eu entendi, né? Ana, já fiz lá Tudo que eu precisava Já coloquei no papel Já entendi o meu estoque Já sei o que eu tenho Eu já coloquei o quanto eu tenho De dinheiro parado Nisso aqui E agora Eu tenho que entender Quais são os meus erros Então eu comprei Alguma coisa desnecessária Comprei por erro Que foi esse exemplo Que eu dei pra vocês Sim, a maioria do material Que eu tenho parado aqui Foi porque aconteceu Alguma coisa desse tipo Segundo erro Que a gente pode ter cometido Só fazer novidade Gente, parem com isso Eu pego muito no pé Das minhas alunas com isso Só fazer novidade Acaba com o negócio de vocês Uma loja, né? Uma loja comercialmente falando É impossível que você consiga fazer isso E ter resultados Não dá Ou a gente foca lançamentos Coleções novas São essenciais pro nosso negócio Só que ele precisa ter objetivo Eu tenho que trabalhar De uma forma certa Eu não consigo fazer isso direto Se eu lanço Muitas coisas Eu tenho várias opções De material aqui Tudo pra mim é novidade As pessoas não vão conseguir A gente precisa validar A gente precisa se estabelecer No nosso negócio E todas as vezes Que eu fico só trazendo novidade Só colocando coisas aqui Isso se perde Então veja se esse não é o seu erro Porque se todas as vezes Eu faço novidade Todas as vezes Eu fico buscando Algo diferente Então eu busco Materiais diferentes Eu busco comprar coisas diferentes Porque o meu trabalho Sempre tá pautado Em novidades Então sempre que eu faço Bateu trezentas Trezentas pessoas Nós liberamos aí Vocês destravaram aí A live salva Então batendo Trezentas pessoas Vocês vão ter a live salva aí Tá bom? Então tá tudo certo Então é entender E conhecer esse estoque Gente Pelo amor de Deus Conheçam o estoque de vocês Parem de ficar Comprando sempre por impulso Comprando promoção Comprando porque você Viu uma novidade A minha loja Quando eu mostro Um produto pra vocês Tem que ter uma intenção Ana E a compra tem que ser consciente Eu tenho que entender As vezes as pessoas Vão comprar E não sabem nem Pra que serve aquele produto Hoje em dia Gente Não tem como Você não saber Pra que serve As informações Estão na ponta dos dedos Dentro da minha loja Se você entra lá Nos rios Dentro do IGTV Lá dentro Tem um monte de vídeo Ensinando um monte de coisa Pra que serve o rebite Pra que serve o ilhós Qual o tamanho ideal de rebite Qual o tamanho ideal do ilhós Eu não preciso comprar Um monte de coisa Pra fazer uma peça A falta de conhecimento Também faz com que a gente Tenha um estoque Totalmente desorganizado Então Entenda O que é que você precisa E pra que você vai fazer Por que é tão interessante Você saber de fato Conhecer a técnica Que você utiliza Porque você Sabendo o que você consegue fazer Tendo esse domínio Da sua técnica Você começa a aperfeiçoar E começa a melhorar O seu trabalho Usando aquilo que você tem Você começa a ficar boa Naquilo Então Parem com essa falsa ilusão De que cada vez Eu preciso ter novidade Ao que vai fazer Movimento no meu ateliê O que vai vender A novidade Gente Quantas lojas de resultado Que a gente tem Que tem um único produto São várias lojas Se você começar a fazer Se você já tem esse hábito Já me acompanha há algum tempo Você tem o hábito De fazer modelagem Em outras páginas Quando você está fazendo Essa modelagem Analisem Que como funciona Essa página E quais são os produtos Que ela oferece Geralmente São os mesmos produtos Lembra lá Do começo da aula O que falta Muitas vezes No estoque parado É o marketing Se você não tem marketing Dentro do seu negócio O seu estoque Vai ficar parado Independente Se você compra consciente Se você faz as coisas certinhas O estoque vai ficar parado Então tomem essa consciência Para que vocês consigam Melhorar o trabalho A qualidade do trabalho De vocês Eu sou uma empresária Gente Eu sou uma empreendedora Eu não posso ficar comprando E gastando tudo Quantas de vocês Não tem a sensação De que Vende Até vende Quando chega no final do mês O dinheiro sumiu Aí quando você olha O seu dinheiro está onde? Está lá na loja da Ana Está lá no monte de material Que eu comprei Só que você fez Você produziu aquele material Aí eu vou comprar Gente Substituição de materiais Eu sempre falo isso Para as minhas alunas Eu tenho Eu uso geralmente 50 cursores no mês São 50 cursores Que eu utilizo Chegou Faltando 10 dias Para finalizar o mês Eu tenho que contar O meu estoque E ver quanto Que eu preciso Para o próximo mês Poxa Dessa vez Eu está faltando Repor Eu não usei tudo Ficou 10 aqui Então eu preciso Comprar 40 E não vai lá E compra os 50 Para ficar mais 10 Por quê? Eu compro os 50 Eu vou ter 60 de estoque Sendo que eu nem consegui Usar os 50 Que são a minha base Então façam esse controle E mantenham isso Por quê? Se eu vou nessa risca Sim, eu uso 50 cursores Se eu quero fazer Algo diferente Personalizado Eu consigo comprar Exatamente a quantidade Que eu preciso Fazer aquela campanha Fazer aquele lançamento Aquela promoção Que eu preciso E depois eu voltar Para a utilização Que eu já tenho Aqui no meu ateliê Mas esse controle Esse conhecimento Você tem que ter Agora eu quero fazer Uma pergunta para você Quantas de vocês aqui Tem esse estoque Assim, consciente Sabendo quanto eu utilizo Eu uso um rolo De 20 metros De manta Todos os meses Você sabe A quantidade de produto Que você utiliza Dentro do seu ateliê Você faz esse controle Conta aqui para mim Nos comentários Enquanto eu vou rever Aqui o que eu não falei Diego, me dá Essa necessária azul Foi para mim Eu não tenho Não Eu faço Eu não tenho A maioria não tem Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Quanto tempo Eu já falei Comprei errado Não, não Essa carinha Escondida É o que Dona Fernanda? Isso é um não? Nunca fiz Nunca fiz Outra coisa Que eu quero Falar com vocês Vocês compram O produto de acordo Com o público De vocês Eu estou muito acelerada Gente Estou não Estou? Não, não O que que é Ana? Comprar de acordo Com o público Que você trabalha Quando eu começo A entender Que eu começo A olhar o meu estoque Eu vou fazer Para conseguir Entender E chegar A esse Denomidador comum Eu preciso testar Gente Nós temos que parar De começar A trabalhar Por hipótese Começar A trabalhar De fato Sem ficar Deduzindo Fazendo com cliente Sempre imagine O que vai acontecer Não dá certo Eu tenho que mostrar Se eu tenho Esse estoque parado Muitas de vocês Olham pro estoque E não fazem nada Que vai conseguir Mexer com esse estoque Por medo De ficar Com peças paradas Eu vou transformar O meu estoque Em peças Só que depois Em vez de eu ter O estoque parado Eu vou ter Um estoque De produtos parados Então muitas vezes As pessoas Elas começam A entrar nesse conflito E isso acontece Por quê? Porque eu não tenho Estratégia pra venda E aí a gente Entra num outro problema Mas aqui Se eu não mostro Pro meu cliente Se eu não pego O negócio aqui Ó, vamos supor Que eu mostre Pra ele Eu não tenho Nenhum pedaço Aqui de tecido Mas eu tô mostrando Pra você Olha gente Tudo bem? Aqui tá Hoje eu trouxe Essa estampa Aqui de tecido Pra vocês Olha que bonito Olha isso É diferente De eu pegar a peça E falar assim Gente, olha só Essa necessaire Que linda O cliente Ele não se dá O trabalho De imaginar O que ele pode Ser feito Naquela peça Tá? Então quando eu vou Começar a movimentar O meu estoque Quando eu separei Eu categorizei Tudo bonitinho Agora eu preciso Botar isso Pra jogo Então gente Tem que parar O que você falta? Eu sempre falo Pra vocês isso Faça uma análise Do seu negócio O que é que falta No meu negócio Hoje, Ana? O que falta É a venda A venda Ela é consequência De um bom marketing De uma boa divulgação Então se eu não Tô fazendo isso bem Em consequência disso Eu não tô tendo a venda Então eu preciso Ir atrás disso Só que eu preciso Ir atrás Se eu não postar Se eu não mostrar Quem não é visto Não é lembrado gente Produto que não é visto Não é vendido Se eu não mostro Aquele produto Se eu não faço aquilo Volume vende muito E aí Quando a gente tem Um produto pronto Eu tenho que fazer o que? Eu vou atrás De quem vai comprar Isso tem que ser A minha meta Eu tenho 50 necessários Prontos aqui Pra conseguir desovar O meu estoque Agora eu vou ter que achar 50 pessoas Que compram essas peças E não pode ser Postar uma vez Ou mostrar uma vez E acabar Independente A gente tem várias oportunidades Da gente fazer a peça A gente tem vergonha De mostrar a mesma peça Por achar que Ai, a cliente vai falar Que eu não vendi Mas você não vendeu, gente Você não pode ter vergonha Da verdade Né? Eu tenho isso aqui Gente, não vendi Mas por que eu não vendi? Porque a minha base Tá desatualizada Eu não tenho clientes Pra comprar Então eu tenho que ir atrás De pessoas Só que eu vou atrás De pessoas como? Mostrando Fazendo Se eu tiver que postar 10 rios no dia Pra conseguir vender Aquela peça Esse vai ter que ser Meu objetivo Só que aí Muitas vezes Você quer encurtar caminho E não quer fazer O que precisa ser feito Entendeu? Você tem que fazer Independente Eu vou fazer Até conseguir Por que as pessoas Sem resultado? Né? Você olha Você segue Um guru do marketing Vamos colocar assim Né? Você segue aquela pessoa Que fala de crescimento De Instagram Quando você olha A cada 5 minutos Tem uma postagem Dessa pessoa Que aparece pra você Se a pessoa Que tá te ensinando A fazer isso Ela posta 3, 4, 5 vezes por dia É porque isso Dá resultado, gente Aqui Se você for utilizar Independente da técnica Que você faça Você tem que destravar isso Se eu não vender É porque eu não tô mostrando Pras pessoas que eu preciso E não é Ai, Ana Mas eu posto todo dia Você tá postando De forma errada Você tá mostrando De forma errada Ana, mas Eu faço tudo Que você tá falando Mas alguma coisa Tá errado, gente É voltar do começo E falar assim E agora Eu fiz isso Fiz Eu fiz isso Fiz Isso aqui Isso aqui não ficou bom Então vamos voltar E vamos fazer isso aqui de novo O caminho é básico Tudo que você mostra Eu preciso do cliente É simples você pensar Eu preciso do cliente Se ele não tá aqui Eu não vou ter a venda Então eu preciso ir atrás dele Só que sentada Assistindo um milhão de aulas Vendo um monte de coisa Não vai chegar até o seu cliente Então ou eu pego Meu estoque Dou um jeito nele Pego o que eu vou fazer Esqueço dos meus problemas Porque agora tem que ter foco Gente, energia Naquilo que você tá fazendo Eu tenho que fazer isso Eu vou fazer Ana Vai lá Pesquisa Quantas Tenho certeza que aqui Vocês fazem parte De um monte de comunidade De passo a passo Tem aula Tem curso Tem curso de um monte De professora De passo a passo Da técnica que vocês fazem Pega esse curso Seja ele qual for Escolha uma linha de produtos Que você vai trabalhar Que você vai fazer essas peças Quer trabalhar? Quer ver? Tem uma peça, Ana Que é super novidade Tem uma peça que é faça e venda Tá chegando agora o dia dos namorados Gente, vamos movimentar Ana, mas o meu produto Não é relacionado ao dia dos namorados Mas vamos aproveitar essa data Começa a arrumar sua vitrine aí Pro dia dos namorados Começa a postar com o tema Faz algumas coisas diferentes Mas aí você faz uma vez E acabou Gente, não dá certo A constância tem que manter ali Sempre, sempre É isso que você quer pra sua vida? É dar trabalho Dar trabalho Gente, tem acho que 10 dias Que eu não posto nada aqui no Instagram Você vai nas minhas métricas Tá tudo Como é preto lá Negativo E eu vou culpar o Instagram por isso? Ah, porque ele não tá me entregando Minha filha, você não tá fazendo o seu trabalho Tem 10 dias que você não faz o seu trabalho Você quer que eu faça o seu trabalho? Entende? Não vai funcionar Ou eu pego essa responsabilidade E eu assumo Da mesma forma o seu estoque Ele não chegou aí no seu ateliê sozinho Não foi uma coisa que apareceu do nada E um monte de tecido parado Um monte de material que você não precisa É a autorresponsabilidade Fui eu que trouxe esse problema E eu que tenho que resolver Agora, qual é a estratégia Que eu vou utilizar Pra conseguir resolver esse problema? Porque eu tenho um problema Se eu tenho um monte de coisa parada Se eu faço as peças e ninguém compra Se eu faço Alguma coisa tá parada aí, gente Alguma coisa tá errado Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a entender Quais são os processos Que eu tô pulando Porque tudo é um processo E é coisa simples, gente Se você faz Se você tá buscando o seu cliente E você coloca lá o seu produto pra jogo Você vai vender Porque, gente, não tem porquê Uma pessoa vender e a outra não Se ela tá fazendo a mesma coisa Da mesma forma Não tem como Tá? Então, eu sou responsável por isso Agora, eu entendi Eu tenho um problema E um problema muito sério, gente Como que você tem dinheiro parado Dentro do seu ateliê? Coisa que você pode fazer Várias outras coisas Eu tenho que investir nisso E se eu não sei como fazer Você precisa de investir nisso também Né? Se não for agora Se você não tiver a oportunidade De entrar na escola agora Você vai entrar lá em novembro de novo Quando a gente abrir a próxima turma Porque, Ana Eu preciso me especializar Eu preciso de direcionamento Pra conseguir fazer uma coisa Gente, ninguém faz nada sozinho Vocês acham que eu tenho essas ideias E eu começo a fazer curso E eu começo a fazer coisa do nada? Não Tudo tem um processo Eu estudo de noite Eu acabei de ler um livro Já comecei outro ontem Eu tô sempre buscando coisa nova Tô sempre tentando entender as coisas Pra que eu consiga fazer a coisa funcionar E é exatamente isso Que você precisa fazer Como tá? Faça uma autoanálise aí Não precisa eu chegar no seu perfil E olhar Vai lá e olha Qual foi o último dia Que você fez uma postagem Se você sabe Pra quem você vai vender Se você tem aí Uma peça Que seja atrativa Eu tô postando necessária Ninguém tá querendo ver Pega essa necessária E muda a roupa dela Coloca ela Como se fosse uma farmacinha E comece Porque às vezes Você tem um monte de mamães Que tão querendo comprar de você Só que você tá tentando vender Pra uma mulher Que colocar maquiagem E ela não tá querendo Não é o interesse dela Então Pega os mesmos produtos E começa a entender Pra quem que eu vou vender Eu não preciso ter nicho A gente Não vamos nem entrar Nesse assunto aqui hoje Mas pensa Eu vou pegar esse tecido Eu vou fazer jogo americano Gente Pega esses tecidos parados Que vocês têm E começam a fazer jogo americano Peças que você vai conseguir fazer Assim ó Rapidinho Por quê? Porque você consegue ter escala E aí você faz jogos Começa a tentar procurar Essas pessoas pra vender Anuncia nos grupos do Facebook Que você tem aí Da sua cidade Grupos de desapego Aqui mesmo Tem um monte Que você anuncia E as pessoas vão começar A te procurar É eu ir atrás do cliente Não é eu esperar o cliente vir aqui Só porque eu tô postando Que meu Instagram é lindo Que tem um monte de foto maravilhosa Mas as pessoas não estão chegando A mesma coisa, gente De você ter uma loja Maravilhosa No fundo No último corredor De uma galeria Onde não passa ninguém A loja pode ser perfeita Você pode servir champanhe Lá na sua loja Se você As pessoas não chegarem Até lá Não vai ter resultado nenhum Entendeu? Nenhum Eu tenho que fazer Independente O que é que eu preciso fazer Eu tô disposta A fazer tudo isso, Ana? Tô? Tô disposta? Então vamos colocar a mão na massa aí O que não pode É você ficar se culpando Se martilizando Tentando achar Uma solução perfeita Porque, gente, não tem solução perfeita O problema, ele é real E a gente tem que ir atrás da solução Só isso E a solução Tem diversas formas Da gente fazer isso Então vamos caminhar aqui Porque eu ainda tenho Ó, eu O que tá em azul É o que eu já falei Eu ainda tenho tudo isso aqui pra falar Então eu vou me focar aqui Senão a gente vai ficar Com uma aula de quatro horas Vocês sabem que pra falar Eu não tenho preguiça, né, gente? Se tem uma coisa Que eu não tenho preguiça É de falar Eu nem tô vendo Nos comentários de vocês Daqui a pouco eu paro E eu vejo os comentários E a gente continua aqui, tá? Então, não Nunca mais trabalhar só com novidade Não conhecer o meu estoque Tá fora de cogitação Eu agora vou ter consciência Daquilo que eu tô comprando E não fazer uma ação de venda Esse é um erro, gente Pelo amor de Deus Para que... Ah, gente Mas ação é promoção Vou ficar desovando Pelo amor de Deus Eu vou pegar você Quando você fala uma coisa dessa Gente, é estratégia pra tudo Nesse mercado A promoção Ela faz parte da sua loja Todo mundo que tem um comércio Todo mundo que tem um negócio Tem um determinado ponto Que você usa de forma estratégica Que você vai fazer uma promoção E não tem nada de errado disso Gente, nós temos ações de venda São campanhas São movimentos que a gente faz Para poder atrair o cliente Não necessariamente Esse movimento Ele pode ser de promoção Eu posso pegar esse meu estoque E ver que eu tenho Uma série de tecidos florais Que eu consigo montar Uma coleção florence E essa coleção Eu vou pegar os produtos Que eu mais vendo E vou colocar dentro dessa coleção E não preciso fazer promoção Eu vou fazer um lançamento Só que o que vai atrair gente Para o seu negócio Não tem jeito, gente É a promoção Então o que eu posso fazer? Promoção versus coleção Promoção versus lançamento Eu peguei aqui O meu estoque Eu olhei tudo que eu tenho Dentro desse estoque Eu separei o que eu vou fazer Um lançamento E eu crio toda a minha coleção De lançamento Logo em seguida Eu vou pegar aqueles tecidos Aquele material parado Que eu já sei que não vai ser Porque eu vou categorizar Lembra lá? Que a gente vai categorizando Dentro dessa categorização Vão ter produtos Que não vão ser Tão essenciais Para a minha coleção E esses produtos Vão entrar na promoção sim Eu vou fazer produtos Que eu vou conseguir Ao mesmo tempo Que eu faço uma promoção Eu já tenho produtos Da minha coleção nova A cliente ela viu Ela foi atraída Pela promoção Mas ela também vai ver A sua coleção nova É saber É estratégia É jeito de trabalhar Tá? Que a gente vai fazendo as coisas Tem que ter uma isca, gente Tem que ter uma isca Todas as vezes Que eu faço Para vocês A nossa semana Da artesã que vende Que foi Que acabou esses dias Eu fiz uma semana De aula Para vocês Eu fiz uma apostila Linda Para vocês aqui Com vários conteúdos Para quê? Porque eu ia abrir O meu carrinho Mas eu precisava Que você estivesse aqui Você absorveu o conteúdo Você aproveitou Desse conteúdo gratuito Só que no final Você soube Da abertura do meu carrinho Entende? Então eu uso E assim a venda É a mesma coisa Promoção versus coleção E todo mundo Comprou meu curso É óbvio que não, gente Mas todo mundo Chegou aqui Por um mesmo motivo Entende? A venda A gente falar sobre venda A gente querer Falar sempre A venda Venda As pessoas correm Quando você recebe Uma ligação Oi senhora Ana Paula Garcia Aqui a Vanessa da Claro Na mesma hora Você já quer sumir Que você não quer falar Que a Vanessa da Claro Mas se você recebe Uma ligação Que tenha falando Que você, né Teve essa possibilidade De acrescentar Alguma coisa no seu plano Que a sua internet Não vai cair mais Que vai chegar Um moldem mágico Que a sua internet Nunca mais vai cair Você tem interesse Só que no final Ela vai aumentar O valor do seu plano Só que você teve Essa intenção Porque você recebeu Isso em troca Te atraiu Entende? Então todas as vezes Que eu atraio Essa pessoa Eu tenho que ter Estratégia Pra fazer o que Agora não Você fica aí Só reclamando Porque ah Não vou ficar Fazendo promoção Eu não vou ficar Fazendo coleção não Não vou ficar Fazendo campanha não Porque esse negócio Não funciona Gente Tem tudo Tem um porquê Por trás Aí é por isso Que você não tá vendendo Né? Então vamos abrir a mente E vamos começar A olhar pra frente Porque se você continuar Com essa mentalidade aqui As pessoas estão chegando Estão movimentando Vendendo com promoção Sem promoção Vendendo coleção Vendendo lançamento E você continua Reclamando da vida Né? Então bora lá E aí eu vou organizar O meu estoque Chegou a hora De eu pegar tudo isso E pôr a mão na massa Né? Porque eu já entendi Tudo que eu precisava Eu já sei os meus problemas Ana Porque você falou aí Um monte de problema Que eu tenho E eu não gostei Nada nada De ver esse tanto De problema Que eu tenho Agora Gosta assim ó Ouvindo E já organizando O meu estoque Eu gosto assim ó Aluna dedicada Que tá ouvindo E já vai fazer Uma ação ali Né? Eu gosto assim ó Então depois que eu Organizei esse estoque Eu separei tudo Que eu tenho Porque gente Às vezes Vocês entram em contato Comigo E falam assim Ana não tenho venda Eu não tô conseguindo Atrair ninguém Eu não tô conseguindo Fazer nada Aí eu vou tentar Entender a história Oi tudo bem? Como que tá aí As suas vendas? Tá parado Ana Não tô vendendo nada Mas você tá postando Todos os dias? Não Ah Ana não tenho tempo Ah meu Deus É uma vida tão corrida Que eu não consigo postar Deus me livre Se eu tiver que postar Todos os dias Mulher Mas você não me falou Que você não tem venda Se você não tá tendo venda Mulher O que é que você tá fazendo Dentro do seu ateliê? Me responda Com sinceridade Se você não tá tendo venda Você não tem produção Você não tem encomenda Você não tem cliente Pra atender E você tá fazendo o que Com a hora que você Deveria estar trabalhando? Alguma coisa Você tá fazendo Que não é trabalhar Porque não tem como Então entenda Qual o processo Que eu tô pulando Antes de colocar a culpa No algoritmo do Instagram Na Ana Que só fica falando Pra eu vender Em que pé estamos aqui? Se eu não tenho encomenda Gente Isso quer dizer Que eu tenho no mínimo Seis horas do meu dia Porque são essas seis horas Que eu coloquei Que eu vou trabalhar São seis horas Pra me dedicar A divulgação A venda A entender todos os processos A saber porque Que eu não tô vendendo A arrumar minha casa A organizar o meu estoque A criar produtos novos A começar a vender Eu tenho muita coisa Pra fazer aqui Porque se eu não tô tendo venda Eu tenho que ir atrás Entende? Então para de achar Porque alguma coisa Você tem que fazer Com o seu tempo Gente Se não vai trabalhar Num CLT Procura um emprego E vai trabalhar Pelo menos você vai ganhar dinheiro Né? Agora ficar pensando Ficar tentando Entender o que vai acontecer Não rola Né? Então Os tipos de produtos Que eu vou vender Isso é essencial Eu não consigo ter um negócio Eu não sei que tipo de produto Cada hora que eu vejo Uma aula Eu quero fazer aquele produto Cada hora que eu vejo Que tá tendo uma tendência Eu quero fazer ele Isso não dá certo, gente Ou eu foco Naquilo que eu vou fazer Pra que eu tenha uma linha Pra que eu consiga Pronto, entrega Gente É um modelo de negócio Maravilhoso Pra se trabalhar A gente tem Principalmente pra gente Que trabalha com criatividade É excelente A gente consegue fazer Inúmeras coisas Trabalhando a pronta entrega Ah, mas eu não consigo Trabalhar a pronta entrega Claro que não Que o cliente chega Procurando uma peça Pra você Você tem uma necessária E uma carteira Quando a gente trabalha Em pronta entrega, gente A gente tem que ter Uma loja montada Quando você entra Dentro de uma loja física Só tem uma peça Lá dentro O modelo de uma loja física É um modelo A pronta entrega Então se eu quero Trabalhar a pronta entrega Eu tenho que ter modelos Pra mostrar Eu tenho que ter variedades Pra mostrar Eu tenho que ter produtos Ali pra cliente chegar Pra cliente ver E se eu trabalho isso De forma online Todos os dias Eu tenho que mostrar as peças É volume que faz parte Da pronta entrega Não adianta eu ter uma peça E querer vender Pronta entrega Ai, não vai rolar Entende? Então, notem que Às vezes vocês querem coisas Mas vocês fazem Um caminho inverso Vocês não vão lá Seguindo aquela coisa Que eu quero tanto Não, você faz Caminho inverso Né? Ó, eu trabalho só com encomenda E não dou conta Entende? Eu tenho várias alunas Que não dão conta Gente Porque começa a fazer O processo certo Inclusive A escola da artesã Que vende Está com inscrições abertas Vai até domingo, tá? O valor da inscrição Pra você ter acesso A escola por um ano É de R$ 5,97 Você vai parcelar Isso no cartão Vai entrar hoje Pra dentro da escola E já vai na primeira aula lá Porque segunda-feira A gente já tem mentoria Dessa escola, tá? Nessa mentoria Às nove horas da manhã A gente vai falar Sobre o primeiro módulo Essa semana A gente vai falar Sobre o primeiro módulo E eu quero você lá Então você vai comprar hoje Vai ter o final de semana Pra assistir a primeira aula Pra gente chegar Na segunda-feira Às nove horas da manhã Você tá aí, ó Firme e forte Pra conseguir fazer Tudo que você precisa fazer Gente, ó Eu expliquei isso No começo da aula A partir de ontem O curso Vendas do Zero Se tornou a escola Da artesã que vende A gente vai demorar Um pouquinho Pra conseguir se adaptar, né? Porque é uma mudança Muito, como que fala? Muito repentina Até eu fico falando ainda Só que a partir de ontem O curso Vendas do Zero Ele passou a ser A escola da artesã Que vende, tá? A gente vai passar Por uma retomada De várias coisas E é essas inscrições Que estão abertas Até domingo Por isso Não vai ter mais A inscrição de agosto Tá, gente? Então se você quer entrar Dentro dessa turma Essa é a oportunidade Que você vai ter A próxima turma da escola Vai ser só em novembro Então pra quem quiser Quem quiser fazer parte Vem agora Por isso que a gente Abriu esses três dias Aí pra você Que ficou de fora Correr aqui Tá? É... É, isso aí, gente Mudança brusca Então vamos lá de novo O que que eu posso fazer agora, Ana? Com essa história Desse monte de coisa Que você falou aí Né? Porque eu já descobri Que eu tenho um problemão Já sei que eu vou ter que fazer peça Já sei que eu vou ter que fazer E agora? O que que eu vou fazer? A gente pode fazer, gente Uma ação Tem todas as promoções E aí eu tenho que entender Alguma coisa Dentro desse estoque Eu vou ter produtos categorizados Lembra que eu falei, né? Então dentro desse processo Eu vou separar O que eu vou fazer promoção Eu vou separar O que eu vou fazer Uma coleção nova Eu vou separar O que eu vou fazer De lançamento Eu vou separar O que eu uso no dia a dia Porque, gente O maior erro Que você pode cometer Dentro do seu ateliê É fazer o quê? É vender É fazer promoção De produto Que é o seu produto estrela É o produto que você mais vende Esse produto Que você mais vende Ele não precisa de promoção Então para com isso Porque isso é um erro terrível Que você comete Dentro do seu negócio Quando eu vou fazer promoção Promoção a gente faz Com produtos parados A gente faz com produtos Que perdeu moda Perdeu interesse A gente faz com produtos Que você tá mudando De coleção Que você não vai vender Mais esse produto É esses produtos De promoção Para esses produtos A gente abre algumas campanhas Algumas ações Que vão fazer Com que ele tenha desconto Que ele tenha Algum valor diferenciado Que a gente pode fazer Leve dois e pague um E tudo mais Agora quando eu tenho lá um produto Tenho material que eu sei Que vai vender Ou eu tenho material Que eu uso para outras coisas Esse produto Essa organização Não entra na queima do estoque Entende? Ficou claro isso para vocês? Dentro dessa categorização Não são todos os produtos Que eu vou queimar Não são todos os produtos Que eu vou descartar Eu tenho que separar isso Em ordem E para a gente fazer isso A gente tem várias ideias Então produto de promoção É quando ele tem um baixo giro É quando ele está encalhado É quando ele saiu fora de tendência É quando eu tive trocas de material Esses itens que eu falei aqui Eles categorizam para promoção Isso aqui eu vou fazer promoção Agora quando eu tenho estampas neutras Estampas atuais Eu tenho um produto Que eu consigo renovar Com outras coisas Esse produto eu só vou separar Para que eu possa criar algo com ele Mas ele não entra dentro Dessa nossa promoção Tá? Questão de estampa Você pode separar Tem aquelas estampas Que são neutras Que você consegue aproveitar em tudo Tem aqueles tecidos Que você vai conseguir aproveitar em forros Mas tem aquelas estampas Que de fato Não vão te auxiliar em nada Porque também gente Não adianta ficar lá Com uma estampa de abacaxi Teve uma época né Que as estampas de abacaxi Foi aquela explosão Todo mundo tinha estampa de abacaxi E aí eu tenho um monte Desses tecidos de abacaxi aqui Só que naquela época Era uma tendência Então eu fazia uma necessária de abacaxi Super vendia Eu fazia uma bolsa de abacaxi Super vendia Hoje já nem tanto Hoje o abacaxi Quando você olha Você já pensa ele Num utilitário de cozinha Né? Numa mesa posta E tudo mais Então são produtos Que eu tenho que saber Essa distinção Então se ele saiu Ou eu vou fazer Aproveitar no segmento Que ele tem Ou eu vou tentar fazer Alguma coisa pra promoção Pra poder tirar Esse estoque de giro Mas eu tenho que entender E definir a campanha Que eu vou fazer Porque o ponto forte Depois de todo o estoque organizado É saber o que eu vou fazer com ele Porque também não adianta Ana, eu arrumei meu estoque Gente, vocês notaram Que essa aula Não foi pra você Organizar o seu estoque Pra você dobrar os seus tecidos Colocar tudo no lugar Não A gente tá falando De uma forma técnica De uma forma comercial Eu vou pegar o meu estoque Eu vou saber O que eu vou fazer com ele Né? Eu vou direcionar Eu vou transformar Esse estoque parado Em um produto Que vai me dar Um capital Em um produto Que vai se tornar Em um ateliê Que vende Né? Eu fico falando Com as mãos dançando Daqui a pouco Eu fico tonta Né? Então definir a campanha Outra coisa Que é muito importante Definir a margem Que eu vou dar Pra essa campanha Tem muitas pessoas Que fazem Levem três E paguem dois Mas você nem sabe Trabalhar dessa forma Quando a gente faz Uma campanha De leve três E paguem dois A gente tá dando Trinta e três Vírgula três por cento De desconto Em cada peça Se não tá desse jeito Tá errado Você não tá dando Nenhuma coisa Não existe aquele Almoço grátis Frete grátis Esse grátis Ele sai de alguma coisa De uma coisa consciente Que você faz Sabendo trabalhar Então se eu faço Uma campanha De leve três E paguem dois Eu tô dando Trinta e três Vírgula três por cento De desconto Em cada um dos três Não é que um Tá saindo de graça Mas eu diluí Esse valor Pros três E aí eu consigo Recuperar isso Então essa Essa é a forma De trabalho Gente Quando a gente Fala em campanha Quando a gente Fala em promoção Você tem que saber Fazer Não é só Ah eu vou fazer Porque a minha amiga Ali Do ateliê dela Tá fazendo Todas as peças Com cinquenta por cento De desconto Aí você não olha A margem Você não olha O material que você tem Você não olha O tempo que você ficou Pra produzir essa peça E coloca a peça Com cinquenta por cento De desconto Aí quando chega No final do mês Você trabalhou Que nem uma doida Trabalhou o mês todo Pra fazer um monte De coisa Quando chegou No final do mês A conta não bate Não fecha Porque não existe isso Gente Ou eu aprendo A trabalhar Da forma correta Ateliê Todo Todo negócio Venda e venda Independente do produto A gente tem um produto Que ele é feito a mão Ele tem algumas Exclusividades Algumas diferenças De um produto físico Comum Convencional Que você compra Na grade Mas ele tem a mesma Forma de venda Entende? Só que eu tenho que saber Por quê? Porque eu sabendo Qual que é a margem Que eu vou trabalhar Eu consigo adequar Pro meu trabalho E eu não saio No prejuízo Eu não fico aí No final do mês Contando um monte De coisa desanimada Porque eu trabalhei Que nem uma louca E não tive resultado Por quê? Porque eu sei trabalhar Eu trabalho De forma consciente Então quando eu vou fazer E esse tipo de campanha De leve dois Leve três E pague dois Eu faço quando? Quando eu tenho Um produto encalhado Quando eu já tentei vender De diversas formas Esse produto E ele não vendeu Então quando eu tenho Essa situação Eu posso adequar Esse tipo de campanha E todas as vezes A gente tem uma campanha Pra cada situação Que a gente tem Por isso que eu falo Pra vocês Que entendam o trabalho De vocês Lá na escola A gente tem 14 modelos Pra vocês, tá? E tudo isso Eu explico bem bonitinho Lá dentro E você pode fazer Aquela leve dois E pague um Só que na verdade Quando você faz O leve dois E pague um Você tá dando 50% de desconto Pra cada produto Então na verdade Ela não tá levando um Você tá dando Um desconto De 50% E ela tá levando dois Mas essa é a lógica Da promoção Essa é a lógica Da campanha Mas eu tenho Eu tenho que saber Eu tenho que saber disso Eu tenho que ter Consciência disso Tá? As peças Você pode fazer também Um montante Com aquele estoque E fazer peças Selecionadas Então vão ter peças Com 20 Com 10 Com 30 Com 50% De desconto Só que gente Não caia nessa besteira De falar pro cliente Que vai ter peças Com até 50% De desconto Aí chega lá Na sua loja Tem um produto Com 50% De desconto E é o pior produto Que você tem Hoje em dia A gente não pode Não funciona mais Esse marketing Errado, né? Forçado Enganador Não funciona Então seja realista Se vai ter peças Com 50% De desconto Fale E mostre pro cliente Nada de ficar Entre linhas Naquelas letrinhas Miúdas Escancarem isso Mude Decore Toda A sua vitrine Mostrando Que aquilo Faz parte Do seu negócio Tá? Pode ser descontos Progressivos também Pra cada compra Vamos supor Que ela compra Uma Tem 20% Se ela comprar Duas Ela ganha 30% Se ela comprar Três Ela ganha 40% De desconto São descontos Progressivos Que a gente pode Dar também Pra essas peças De estoque parado Tá tudo bem aí, gente? Travou? Não tá subindo comentário? Não tá subindo coração? Tá tudo bem aí, Diego? Travou, né? Gente, só com essa aula Vocês já conseguem Sair daqui Com inúmeras ideias Imagine na escola, hein? Quero ver você lá Segunda-feira Corre lá, mulher O link A escola vai estar aberta Inscrições abertas Até domingo, tá? Domingo, meia-noite A gente fecha Aí depois só em novembro Então não perde tempo Pra ser minha aluna Tá normal aqui? Normal Outra coisa também Que a gente tem que fazer Dentro desse processo Ele tem que ter Começo, meio e fim Então eu tenho que ter Uma data inicial E uma data final Pra que eu possa Conseguir fazer esse processo E o cliente saiba Exatamente onde ele tá pisando Tá? Então quando eu começo Eu vou começo A antecipação Falo no dia O processo durante o período E encerra nesse dia Então ele tem que ter Começo, meio e fim Certo? Porque isso tem que estar ali Alinhado com o que você vai oferecer Senão as pessoas se perdem Ai, eu não sei Quando que vai ser Ai, eu achei que era E não foi Tá? Tá sim, gente As inscrições estão abertas E o link tá na minha biografia Você já pode clicar lá E fazer sua inscrição Explica que ela vai comprar Vendas do zero Que vai ser final Gente, o curso Vendas do zero Ele se transformou Na escola da artesã Que vende, tá? Então hoje Você entra Tá lá Todo o layout Ainda tá do Vendas do zero Mas você a partir de agora Se tornou aluna Da escola da artesã Que vende, tá? A gente vai passar Por esse processo ainda Tá? Está aberta sim Outra coisa, gente Quando a gente vai fazer Uma ação de venda A gente tem que acompanhar Tudo que a gente tá fazendo Qual que é a nossa vitrine? Eu sempre falo pra vocês aqui A nossa vitrine A maioria das minhas seguidoras aqui Usam o Instagram Como sua loja Né? É aonde você demonstra Às vezes você até Vende presencialmente Mas aonde você demonstra Os seus produtos É através do Instagram Através do Facebook Então ali é a sua vitrine Organize Decore A sua vitrine Sempre que você estiver Fazendo uma ação É uma ação De estoque renovada Uma ação De queima de estoque Mas o seu cliente Não precisa ficar Usando esse termo pesado Quando a gente fala Queima de estoque Não dá a impressão De que é a coisa velha Que a gente tá jogando lá Pra poder desovar Essa é a impressão Que a gente tem Da mesma forma O seu cliente vai ter Então quando eu falo Estoque renovado Isso é uma linguagem Interna Que a gente tá falando aqui Pra aprender a fazer a ação Né? É uma linguagem única Que a gente utiliza Mas dentro da sua Do seu cotidiano ali Pra você O cliente final Eu tenho que tratar isso De outra forma O cliente não precisa saber De todo esse processo Que a gente passou Inventem nomes Sejam criativas Vocês são criativas Pra tantas coisas Coloque o nome A semana da necessária Incrível A semana Pink Day A semana Black A semana Sei lá Inventem os nomes Aí Sejam criativas Pra que Tenham nome Pra esse movimento Que vocês vão fazer Dentro do perfil De vocês Tá? É A questão de ser fiel Aos descontos Tem que ser real Tá gente? Descontos reais Eu não vou falar Meia Entre linhas Ou deixar as coisas Não Escancarem mesmo Coloca lá o preço Coloca foto Seja exatamente Aquilo que você Falei aqui nessa aula Você vai começar A ter consciência Daquilo que você tem O seu estoque Não vai ser mais Aquele estoque Só de coisa encalhada Só de coisa dobrada Só de coisa guardada A gente precisa renovar O nosso espaço físico Ele é limitado A gente não tem Uma loja grande A gente não tem Espaços grandes Pra ter vários produtos E produtos que não Estão sendo utilizados Que não estão sendo usados Então a tarefa Pra você nessa aula É o que? É eu separar O que é que eu vou fazer É tomar a rédea Do meu negócio E começar a partir de agora Entender o que de fato Eu vou fazer com o meu estoque Independente se ele tá novo Se ele tá velho Quanto tempo Eu vou fazer todas As atividades propostas aqui Pra que eu tenha resultado E parar de achar Que as coisas caem no colo Gente Porque não cai Né? Não cai E agora eu vou responder perguntas Mandem perguntas aí Que agora chegou a hora Da gente responder as perguntas Porque eu acho que foi assunto Pra mais de metro aqui, né? Então se você tem dúvida Manda pra mim Que eu já vou responder aqui Deixa eu ver se tem aqui Ana, quando você disse Que tem que postar todos os dias Seria no feed Nos stories? Em tudo, gente Eu tenho que aparecer nos stories O stories é minha loja aberta Enquanto eu não apareço nos stories Falo bom dia Começa a mostrar minha rotina Começa a mostrar o que eu faço Começa a mostrar minhas peças Gente, é repetição A rede social Ela nos dá essa oportunidade De ser repetitiva Aqui é o lugar de ser repetitivo Todos os dias as pessoas Fazem as mesmas coisas E todos os dias a gente assiste Elas fazendo as mesmas coisas Né? Ninguém vive uma A não ser essas blogueiras Que vivem aí, né? Essa vida doida Que cada dia já tá num lugar Cada dia já tá fazendo uma coisa Mas a maioria das pessoas Que a gente segue A gente segue porque ela faz A mesma coisa sempre É repetição Deixa eu ver aqui Ó, a Rosana tá dizendo Que ela fez peças de volta às aulas E não conseguiu vender E agora ela vai dar de presente Só que você já pode dar esse presente Mas de uma forma mais estratégica Né? Quando eu começo a pensar em Sumir os comentários Quando eu penso em dar um presente Pra alguém Eu tenho que pensar exatamente No que vai ser Esse estojo O que ele poderia me trazer venda? De repente se eu posso mandar Pra escola do meu filho E dar pra professora Essa professora Ela pode se interessar Pelo meu estojo E ela pode encomendar Outro de outra amiga Então quando você for dar de presente Já pensa pra quem eu vou presentear E se eu consigo ter um retorno Quanto a isso Ai gente Tá aparecendo um negócio Da minha tela aqui Aham Não tá aparecendo um comentário aqui Ó Tá aparecendo um negócio Vou abrir aqui Deixa eu ver Ana Pra quem tá começando E tem vermelho de aparecer A venda do WhatsApp Seria melhor Giovana É tudo um conjunto Pense o seguinte A estrela do seu perfil É o seu produto Então você não precisa aparecer Mas o seu produto precisa Então mesmo que você tenha vergonha Não deixa de postar o seu produto Fale Se você não consegue falar Coloca uma legenda legal Que não seja uma coisa muito pesada Porque as pessoas não leem coisa grande Vai dissolvendo isso Diluindo Eu posso fazer legenda Da mesma forma que eu mostraria O meu produto Eu tiro uma foto dessa necessaire Aí eu coloco Necessaire É dupla Próxima foto Olha a lateral dela Como é legal Você vai escrevendo Olha o acabamento Aqui a gente tem uma ponteira A abertura dela é ampla Eu tenho três divisórios aqui dentro E aí cada foto que eu vou Que eu vou tirando Eu vou descrevendo Também é uma forma de você mostrar Eu não preciso me limitar Gente Porque você não vai destravar isso De uma hora pra outra Quem tem vergonha de aparecer É muito fácil eu chegar aqui pra você E falar Você tem que aparecer Isso você tá cansado de ouvir Agora vai lá fazer pra ver Né Vai lá Que agora eu quero ver você fazendo Se você fala que é tão fácil É fácil pra você Não é fácil pra mim Só que eu não posso Quando eu falo Você não pode se limitar É não é que você tenha que se Expor De uma forma que isso Gente Tem situações Que a gente tem pânico Né Tem situações Que a gente não consegue Não destrava Então eu tenho que buscar Soluções pra fazer a mesma coisa A gente tem vários Vários jeitos De fazer a mesma coisa Então eu tenho que encontrar o meu Se eu não consigo aparecer Se eu não tenho naturalidade Se eu aparecer do jeito Que eu apareço Não vai dar resultado nenhum Porque as pessoas vão perceber Que eu tô totalmente Sem conexão com aquilo Então o que eu faço Eu vou buscar o meu jeito E aí é a hora de você Gravar o áudio É de você falar Mostrando Tirar fotos E tudo mais Né Porque cada coisa Vai exatamente No seu determinado lugar Então E com o tempo Por mais que você fale assim Ai É difícil Com o passar do tempo Você fazendo a mesma coisa Sempre Você começa a ter mais Familiarização com aquilo O que hoje Pra você é tão distante Com o passar do tempo Fazendo aquilo Você começa a perceber Que você vai destravando Aos poucos Né E aí Quando eu destravo um pouquinho Eu tenho que aproveitar isso Então hoje Eu já me sinto à vontade De falar Eu não apareço ainda Mas eu já falo Então ponto positivo Pra mim Né Então Ai Eu não consigo Né Ter espontaneidade Não Vai fazendo no seu tempo Mas não deixa de fazer Certo Estou com uma trava Comprei o seu curso De Instagram E não consegui montar ele Até hoje Sandra Você tem que fazer o que? Celular na mão Você tem que assistir o curso De uma outra forma E fazendo aqui comigo Porque lá Nesse curso de Instagram Ele é muito passo a passo Ele é didático Então Quando eu pego esse Esse celular E eu tô assistindo No computador Ou eu pego o celular emprestado E eu coloco no celular Eu vou assistindo E vou fazendo aqui Quando você perceber Você já fez Todas as tarefas Do curso Esse mês Tô fazendo sorteio De aniversário Da artesã Ai que legal Célia Ana Aprendi ontem A fazer a sua Necessaire fofura Estou pensando Em fazer uma ação De venda com elas Aqui Ela aqui Gente Eu sou apaixonada Nessa peça Faça e venda Uma lembrancinha Pra secretária Do nosso médico Olha lá Vai chegar o dia Da secretária Ana subiu a aula Do Zoom Não subiu não Né Diego Não Vamos subir até o final de semana Tá bom O Anaís vai subir Até o final de semana Eu tava de férias Essa semana Gente Eu não vi nada O Diego também Não me falou nada É a culpa A culpa é do Diego A Eureka Panos Ela fez uma campanha Pro Dia das Mães E flopou Ela não vendeu E ela vende super bem E ela não vendeu No Dia das Mães E aconteceu isso Em vários ateliês Né gente Porque esse Dia das Mães Foi muito difícil Pra vários ateliês Aí o que ela fez Ela foi pro Rio de Janeiro De férias Levou a mala Com todas as peças Que ela tinha E já vendeu tudo Olha que maravilha Vai lá gente As inscrições estão abertas É até domingo Que depois você só vai conseguir Entrar no curso Só em novembro Porque aí a gente vai Fazer Nesse meio tempo Vai ter algumas novidades Mas a gente só vai conseguir Lançar a próxima turma Do curso Só em novembro Tá Gente O que você acha De fazer a rifa das peças Se você não desvalorizar O seu trabalho Fazer com estratégia Dá super certo Tá Inclusive as minhas alunas Elas usam essa estratégia Dentro da campanha Dentro de um grupo VIP Quando elas tem uma peça Que não tá tendo saída Ou quando elas querem agitar Ou quando elas querem preparar Pra uma campanha Elas fazem essa estratégia Deixa eu ver aqui Tá de parabéns Hoje Célia Parabéns pra você Mulher Que Deus cumpra o desejo Do seu coração Que o seu dia Esteja sendo maravilhoso E obrigado Por você estar aqui Com a gente No seu aniversário Viu Comida japonesa Aqui em casa A gente comemora tudo Com comida japonesa É aniversário É comida japonesa Dia das mães É comida japonesa É ficando feliz É comida japonesa Temos uma oportunidade É comida japonesa Gente Então é isso Gente Incrível Tem o bolso de praia Aqui parada Faz uma promoção A gente não precisa esperar Até chegar A não ser que Você pode guardar Essa coleção Pra quando você chegar No verão Você tenha já tudo em mãos E aí não precisa ser Uma promoção O link do curso Tá na biografia Aqui do meu perfil Tá gente Só clicar aqui E pra lá Vou deixar gravada assim A gente destravou Deu 300 pessoas Aqui ao vivo Deu até mais De 300 pessoas E vai ficar salvo assim Mulher ó Inscrições abertas Lembrando que A gente teve Essa alteração A partir de agora A gente não tem mais O curso Vendas do Zero É o mesmo curso Ele só mudou de nome Tá gente Agora a gente tem O nome dele Como Escola da Artesã Que Vende Por quê? Porque na escola Gente Na escola A gente tem Uma grade diferenciada O grande diferencial Da escola Eu até anotei aqui Ontem na nossa reunião Deixa eu ver se eu acho Que eu anotei tanta coisa O que que a gente tem Mais De mais ativo Dentro da escola A gente tem O conteúdo semanal Toda semana Toda quarta-feira Você tem um conteúdo novo Lá dentro da escola Tá? Essa aula É uma aula Que a gente faz Na quarta-feira E ela fica gravada Somente pra comunidade Da escola Então toda quarta-feira Além de todo o conteúdo Que você tem Lá dentro do curso Que tem 114 aulas Nesse momento Tem 114 aulas Dentro da escola Desde o processo De organização Venda E gestão Esse é o nosso pilar Depois disso Você vai ter aula semanal Toda quarta-feira A gente tem acompanhamento De mentoria Que é do primeiro Ao último módulo Então todas as turmas Elas têm esse acompanhamento E o acompanhamento Da turma 7 Começa agora Na segunda-feira Ana, mas eu vou Poder acompanhar As outras turmas? Sem problema nenhum, tá? A gente vai chegando Turma 9 E vocês vão acompanhando Novamente A gente tem imersões Lá em tempos e tempos A gente vai fazer Imersão Que a gente não anunciou Na abertura do carrinho Vocês nem sabem, né? Só as alunas mesmo Que sabem Que a gente vai ter Imersão de Facebook Então a gente vai ter Um dia inteiro Vai começar às 9 da manhã E vai acabar às 15 horas A gente vai fazer Essa imersão Só pra falar Sobre vendas No Facebook Usando o Facebook Essa imersão Também faz parte Da grade da escola A gente tem O calendário de postagem Todos os meses Você tem o calendário De postagem Então todo mês Se renova, né? Com postagens novas Geralmente no primeiro Dia do mês A gente já disponibiliza O calendário Tem a comunidade De alunos No Telegram Tem o acompanhamento Das mentorias Que a gente faz E tem o certificado De conclusão Ai gente Que maravilha Então esses aqui São um dos pontos Principais da escola Fora toda a grade Do curso, né? A gente tem A gente tem 14 módulos A gente tem 14 módulos E dentro desses 14 módulos A gente tem várias aulas Que passa pelo processo De formação mesmo Que é o quê? Primeiro eu vou aprender A organizar o meu negócio Inclusive a gente tem A aula mais aprofundada De estoque lá dentro Eu aprendo a organizar O meu negócio Eu vou pra venda E eu vou aprender A gerir tudo isso Que não adianta nada Eu começar A gente começa Com aquela ansiedade Ai eu quero vender Quero vender Só que se não tiver Nada organizado Mulher Você não consegue Fazer a venda Então são processos Pensados É uma metodologia Seguida Você vai sair Do ponto A Até o ponto B Tem todo um acompanhamento E a gente faz Tudo juntas, tá? Gente, não tem Suporte igual Pode As minhas alunas Sabem disso Que a gente tá Sempre juntas, tá? E o link tá na bio Tá bom? Então mulher É isso Um beijo pra vocês Espero vocês Na segunda-feira Às nove horas Se você aprovar Mas postar hoje O logo Do escola Se você aprovar Porque é chata Eu não sou chata não, gente Porque ele fantasia muito Os meus logos Ele quer sempre coisas assim Nada dele é básico E eu sou muito básica Eu não gosto dessas coisas Eu gosto do nome E um elemento No máximo Aí ele faz Um negócio bem assim, sabe? Se você falar Escola da artesã que vende Aí ele vai montar Uma escola Uma sala de aula Ele vai colocar os letras Ele vai colocar professor Ele vai Ele põe tudo que vocês imaginam No logo Aí eu não gosto Aí ele fala Que eu sou chata Mas não é que eu sou chata Eu sou básica Se ele colocar Ele já me mostrou um E eu já provei Mas ele não gostou Porque ele já me perguntou Desse link Desse coisa Um monte de vez Enquanto ele não mudar Ele não quer E eu não quero Eu quero aquele Já fiz outro Não vou querer Eu quero aquele Então não vamos ter logo Ó, vamos discutir aqui Porque assim, gente Eu não gosto Eu não gosto de nada E ele é fluorescente Ele é cores forte Pode ver que as coisas Que ele faz aqui, ó É tudo forte, ó Tá vendo? É amarelo É vermelho É, é, é É fluorescente Entende? Então é isso, mulher, ó Entrou pra comunidade hoje Às 16 horas Tem chat lá no Telegram Então entrando agora Você já vai lá pro grupo do Telegram Porque às 16 horas Tem aula lá dentro, né? Aula não, né? Tem bate-papo com as meninas lá Tá? Deixa em branco Diego, é básico É tão bonitinho Que ele me mostrou ontem Se ele não Se ele trocou, gente Eu vou pegar ele Porque eu só queria Ali, ó Quem é Mostra Dá um oi aí, Diego Já virei pra você Dá um oi Seja simpático Agora você tá vendo Ó, dá um oi Viu, gente? Esse é o Diego Não sei quem é o Diego Esse aí é o Diego Tá? Cor é vida Não, gente Mas cor é vida Mas não tão cor, né? Não consegui imprimir a postilha Então aproveita que as aulas Ficaram abertas até domingo, tá? Oi, Diego, né, gente? Fala A gente não morde, não Então, gente, é isso Agora vamos trabalhar, né? Eu vou descansar Porque eu tô de férias ainda Só fiz essa aula Pra falar pra vocês Que a gente tá com o carrinho Aberto de novo, né? Porque não vamos ter Mais lançamento em agosto Então, boa tarde pra vocês Atividade pra vocês Refaçam estoque Assista essa aula novamente Anotem Tá? E eu tenho o Diego Aqui também É, ele é igual o meu Porque o meu É só por Deus Ó, Diego Larga a mão Tô gostando Tudo Na minha tinta Tô gastando tudo Da minha tinta colorida Então, Naís Eu falo pra... E, gente, ele é exagerado Pra que colocar eu Desse tamanho na capa Eu falo, Diego Ninguém quer ficar me carregando Pros lugares, não A capa A pessoa vai imprimir Não precisa colocar eu Desse tamanho Aí ele vai e coloca Não, gente Não tem só eu uma vez, né? Nessa postila tem eu Umas quatro vezes, ó Aí ela vai tudo Vai ser igual anos 60 Vai ser tudo preto e branco Aí ele falou Tá bom? É bom vocês falar, gente Vocês falem aí Porque eu falo pra ele Ele fala que eu que sou chata Mas aí, ó Ele falou que vai ser Tudo anos 60 Tudo preto e branco Ó, ele coloca Ele adora Eu sei que ele me ama Ele me coloca em tudo Quanto é lugar As minhas fotos Até saiu o filtro aqui, ó Voltou Ele me coloca em tudo Quanto é lugar Tudo quanto é foto minha Entendeu? Só que aí a tinta de vocês Vai tudo embora Vai ter que ser tudo E eu gosto de coisa básica, gente Quando vocês veem os negócios Meio seco assim, sabe? Básico, sou eu Agora ele não Ele tem que fantasiar tudo Então é isso, gente Agora eu vou, tá? Eu vou Fiquem com Deus Um beijo pra vocês A gente se vê na segunda-feira Lá na comunidade de alunas E corre e faz o processo Direitinho pra você entrar lá, tá? Porque tem Ou assiste o primeiro módulo Tá entrando agora? Vai lá pro primeiro módulo Já assiste as aulas lá Que aí você vai pro grupo do Telegram E vai pro grupo do Instagram fechado Tá bom? Ó, Diego A Célia toda live A Célia me cobra Da almofada amamentação Célia Eu chamo o Diego no suporte E fala com ele Fala Diego, eu tô esperando a aula Diego, eu tô esperando a aula Todas as vezes eu falo com ele E ele não me escuta Então cobra ele Tá? Beijo, mulher Fiquem com Deus Tchau Tchau